E aí, Abençoaro, é mi ponto Capopé, filha de terra, id É o magnífico Pilar Potencial Id pra todo o tempo e o modo E leva já anos, e leva já tempos Nunca estava com pressa Não se evitar e que seja nascer o melhor não é chão Pra me encastar com falta de fé Amo amor e convicção, sempre reina na mim Usa um bocado, um bocado Sem pôr ninguém de lado, tudo perto de mim E aí, Abençoaro, com sete Ano, com comece a fazer carreira Ame só, essa força de tarabajo Força de tarabajo Com esse sucesso, amém Dois ero com sete Ano, com comece a fazer carreira Ame só, essa força de tarabajo Força de tarabajo Com esse sucesso, amém Tantes notas cercado, tantas notas gozado Mande sempre focar onde é que o miste Quinte, quinte, mexe com o quinte, sem perceber De onde é que sai? De onde é que sai? Minha cercaduras gosta e torna grande fã Planteia de fãs, não ganha gozadores Não conseguem receber certificação na semana Na mão de amigos, desconhecidos Gosto do passe, torna grande amigos Confiança com o faz e exermão Por isso não pediu ser humilde Dois ero com sete Ano, com comece a fazer carreira Ame só, essa força de tarabajo Força de tarabajo O que eu disse é sucesso, amém Dois ero com sete Ano, com comece a fazer carreira Ame só, essa força de tarabajo Força de tarabajo O que eu disse é sucesso, amém Quem que passa um curso é difícil para esquecer Talvez quem que faça o mal por um dia É desquicil, amém pra cunça Que tempo, faz esse rap O tu está jovem, é punta a Ame tá esse Se justo no meu gajo, para vai a Disney Dentro do mim tem força que põe um firma A voz de música e cura Para ser alma É bem-vindo a fãs Com emoções da folha e tira lágrima Dois ero com sete Ano, com comece a fazer carreira Ame só, essa força de tarabajo Força de tarabajo O que eu disse é sucesso, amém Dois ero com sete Ano, com comece a fazer carreira Ame só, essa força de tarabajo Força de tarabajo O que eu disse é sucesso, amém O que eu disse é sucesso, amém? 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 Obrigado.